Música Meu nome é Rodrigo De Bona, eu sou auditor da Controladoria Geral da União e atualmente sou coordenador do Núcleo de Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção da CGU em Santa Catarina. Eu vou apresentar hoje para vocês o tema sobre transparência nas compras públicas. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar experiências e conhecimentos com essa rede tão fantástica que é a Rede de Observatórios Sociais. A nossa temática hoje, tratando da transparência em compras públicas, pretende abordar o tema sobre três aspectos distintos. Antes, durante e depois de uma compra ou de uma contratação pública. A primeira questão que a gente vai abordar é o aspecto dos controles internos que a administração pública deve ter sobre seus processos e procedimentos de compras. Nunca é demais relembrar no início que a gente, quando se fala de transparência, nós estamos falando da transparência ativa e da transparência passiva. Vocês sabem muito bem disso. E antes de começar a falar de controles internos, é importante relembrar a rede de controle sobre a gestão pública que existe estruturada no Brasil a partir da Constituição de 1988. Nós temos o controle interno e o controle externo, basicamente. O controle interno é aquele que acontece dentro, realizado pela própria administração, sobre seus próprios atos. E o controle externo, aquele realizado pelo poder legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. Mas nunca é demais também lembrar o controle social como aquele tipo de controle que tem competência sobre todos os demais tipos de controle. Enquanto o controle interno só vai atuar em um determinado aspecto, o controle externo vai atuar sobre a legalidade, vai atuar com avaliação de resultados. O controle do Ministério Público, por exemplo, precisa ser provocado por uma denúncia, uma representação. Enquanto cada órgão, cada tipo de controle tem a sua competência delimitada, o controle social é, então, o único que não tem nenhuma competência delimitada. E, portanto, pode controlar todos os órgãos, não só os órgãos de gestão, mas também os órgãos de controle. Então, falando de controle interno, por que isso é importante? Quando se trata do sistema de controle interno, no caso, no nosso exemplo aqui numa prefeitura, o sistema de controle interno é aquele conjunto de regras, de procedimentos, de rotinas, que vão garantir segurança para as transações, que vão garantir a confiabilidade das informações prestadas. E a transparência, ela começa pelo próprio sistema de controle interno. Quais são as regras, os procedimentos, as rotinas que existem naquela prefeitura para a execução de um processo de compra, de um processo de contratação de serviços, ou, se for ainda por dispensa ou por inexigibilidade de licitação. Então, nós, a CGU, orienta os controladores internos, os municípios, que uma das principais atividades da controladoria municipal é regulamentar, através da emissão de instruções normativas, esses controles internos básicos. Isso não só na área de compras, mas também no patrimônio, nos recursos humanos, no setor financeiro, etc. Mais especificamente na área de compras, então é preciso padronizar, através de instruções normativas, de forma clara, delimitando e definindo as responsabilidades e as competências, é preciso padronizar os procedimentos de autorização, de aprovação com alçadas, a segregação de funções com relação à autorização do edital, aprovação digital, homologação da licitação lá no final, os controles de acesso a locais, registros, como controles de estoque, etc. E outros, aqui nós temos atividades e princípios de controle interno. Os princípios de controle precisam ser regulamentados também pela controladoria do município. Então, o primeiro aspecto que a gente levanta sobre a transparência é existem normativos que regulam a administração local no que se refere a compras e contratações de serviços públicos? Existem normativos detalhados, especificando como deve ser o processo de compras ou de contratação? Então, aqui a gente já tem um primeiro aspecto importante. Não havendo normativos, a gente já tende a, na execução de um procedimento, corre-se o risco de mais erros e ainda também o risco de mais espaço para fraudes. Quando você tem um normativo que orienta o passo a passo de um processo de compras, você consegue depois verificar se aquele passo a passo foi seguido. Então, sem normativo, sem um manual de compras, sem uma orientação por escrito e formal para a comissão de licitação, o risco de um problema, seja antes, durante ou depois de uma compra, já aumenta consideravelmente. Aqui nós temos um mapa dos sistemas e subsistemas da administração pública local, inclusive, não apenas sobre compras, mas praticamente quase todas as áreas da gestão. E quando a gente fala, então, do sistema de controle interno, a gente está tratando da manualização, da roteirização de todos os processos e procedimentos em todas essas áreas da gestão. O sistema financeiro, o sistema de recursos humanos, o sistema de compras e de contratos, o sistema de planejamento e gestão de indicadores. Esses sistemas que estão aqui marcados em cores, eles normalmente têm um sistema eletrônico, um sistema efetivamente desenvolvido. Enquanto que os sistemas de compras, normalmente, nas prefeituras, não têm manual, não têm uma manualização, uma roteirização. Alguns municípios aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem acompanhado, começam a fazer padronização de rotinas em regiões de municípios, as associações municipais se reúnem para elaborar modelos de padronização, porque nos municípios o auditor interno, 80%, 90% das vezes, está sozinho no controle interno. Então, ele não vai conseguir elaborar todas essas normas e uma forma de contribuir, de ajudar a fazer isso é através do compartilhamento de informações entre os municípios. Passamos agora ao outro aspecto, além da manualização dos controles internos e dos roteiros e manuais de compras, os principais problemas que a CGU tem detectado em compras municipais, desde 2003, quando a gente realiza as auditorias e fiscalizações nos municípios, a nossa área de auditoria. Aqui nós podemos ver, a partir do programa de fiscalização por sorteios públicos, a partir de 2003, a maioria dos problemas detectados se relacionavam com falhas e irregularidades em licitações, portanto, em compras, falha na fiscalização ou inexistência de fiscal de contrato, tanto de compras como de serviços, vai ter situações em que é necessário fazer um contrato, no caso de serviços, sempre que há um serviço que será fornecido de forma continuada, claro que tem que ter um contrato, mas no caso de compras, quando é que se aplica a obrigatoriedade do contrato? Quando a entrega vai ser parcelada, entrega em partes, em parcelas, como compra de medicamentos ou de alimentos, em que nós compramos, mas vamos solicitar a entrega de forma parcelada, ou um bem que esteja sujeito a algum tipo de garantia. Aí é preciso fazer um contrato, mais especificamente um contrato de garantia. Então, o contrato de execução, no caso de compras, só vai acontecer quando for uma execução, uma entrega parcelada, principalmente medicamentos, insumos alimentícios, insumos de saúde, material de escritório, material escolar. Outro ponto muito frágil também nos municípios é a atuação dos conselhos de controle social, então fica a dica para os observatórios, quando forem tratar da merenda escolar, procure o conselho de alimentação escolar, quando for tratar da saúde, procure o conselho. Os conselheiros muitas vezes não são capacitados, ou às vezes até nem sabem que são conselheiros, e a gente precisa ajudar, orientá-los, nos aproximarmos dos conselhos municipais para começar a construir essa cultura de controle social nesses espaços que são obrigatórios, de criação e manutenção obrigatória pelo próprio Estado. Os controles administrativos e primários ineficientes ou inexistentes também é um dos principais problemas detectados, daí por que eu apontei de início a questão dos normativos sobre compras, não havendo normativos de compras, as compras sempre serão feitas da forma comum. A pessoa que está ali naquele momento acha que deve ser, não há um rito oficial a se seguir, claro, existe a lei de licitações, mas o trâmite interno, as autorizações, aprovações, verificações, conferências, isso precisa ser regulamentado no nível local. A auditoria interna aqui também não executa funções de auditoria propriamente dita, então, além de não padronizar os controles sobre compras, não existe auditoria sobre compras nos municípios, não há praticamente verificação da adequação do processo de compra, não estamos falando da legalidade dos documentos, mas do processo, do procedimento, adequação do fluxo do procedimento de compras no município. Em resumo, os gestores não priorizam controles, e ao não priorizarem controles, as compras, a compra pública, a contratação pública, é um dos principais meios da execução de políticas públicas, não havendo controles, é claro que os resultados dificilmente serão atingidos da forma como se espera. Aqui nós temos os principais problemas apontados na área de educação, eu não vou passar um por um, vocês vão ficar com esse material depois, vão poder verificar, mas praticamente vocês vão ver que todos eles têm relação com compras, recebimentos, controle de bens adquiridos, notas fiscais, enfim, o processo de contratação e compra está sempre presente nos principais problemas. Na área de saúde, também os principais problemas relacionados, aí claro, temos as atividades dos profissionais, como principal problema, mas também, da mesma forma que na educação, compra de medicamentos, de insumos, sofrem os mesmos problemas de falta de controles. Então, quando se fala de transparência nas compras públicas, a gente está falando de um aspecto que os tribunais de contas têm exigido hoje, inclusive, que é a rastreabilidade das transações. O gestor precisa permitir que as suas transações sejam rastreáveis, não apenas pelo cidadão no controle social, mas também pelos órgãos de controle externo, pelos próprios órgãos de controle interno, que às vezes não conseguem rastrear as transações. E isso é um aspecto fundamental de transparência pública, poder rastrear, tanto durante a realização de um ato de gestão, como inclusive anos depois, se eu precisar, dez anos depois, se o judiciário precisar verificar a legalidade de uma transação, é preciso ter uma forma de se rastrear isso. Então, a transparência vem complementando esse aspecto da rastreabilidade das transações, que já era obrigatório. Como se fala em rastreabilidade das transações, a gente está falando de um dos princípios de controle interno, que é o controle sobre as transações. E, nesse aspecto, eu começo apontando aqui a posição do próprio Tribunal de Contas, da União, em relação a esse assunto, que a transparência, o acesso à informação e à prestação de contas, deve acontecer desde a origem de um ato, do planejamento de uma política pública, até a sua conclusão e a utilização na finalidade a que se propõe. E, ao contrário do que se espera na esfera penal, enquanto na esfera penal é o Estado que precisa comprovar que o cidadão cometeu um determinado crime, que matou alguém, que roubou, na esfera administrativa, no direito público, inverte-se o ânus da prova. É o gestor que precisa comprovar que aplicou corretamente aqueles recursos. O ânus da prova, então, é do gestor, como diz o enunciado 176 do TCU, se eu não me engano, é de 2000, dizendo que compete ao gestor comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe o ânus da prova. Então, não é o observatório que precisa provar que a compra foi irregular, é o gestor que precisa provar que a compra foi correta. Inclusive, isso já foi motivo de devolução de recursos, inclusive de cassação por conta da lei da ficha limpa. Então, notas fiscais, mesmo atestadas, por si só, não comprovam isoladamente a regularidade de uma transação. É preciso que o ato ou o fato a ser comprovado depende acumulativamente das notas fiscais atestadas, sim, por quem efetivamente participou da conferência do recebimento dos produtos, do bem ou dos serviços prestados, mas, além disso, conforme, por exemplo, se você tem uma nota fiscal de alimento que é referente a 20 entregas ao longo do mês, por exemplo, talvez você tenha na nota fiscal o atesto de alguém da Secretaria de Educação que conferiu todos os recebimentos que devem estar anexados a essa nota fiscal. Então, eu vou ter o recebimento das mercadorias lá em cada escola assinado por quem efetivamente conferiu e com base nesses documentos, aí sim, um diretor, gerente lá da Secretaria de Educação pode, por exemplo, atestar uma nota de recebimento de merenda escolar. O que não pode é o gerente atestar sem ter participado da conferência. Aqui nós temos o acordo 1600 de 2011 que confirma que o atesto no recebimento das notas fiscais não confirma por si só o efetivo recebimento de produtos. Por exemplo, se esses produtos não tiverem entrado no sistema de controle de estoque do almoxarifado e depois na hora da entrega não tiverem saído do sistema de controle ou no caso de entrega direta nas escolas no caso da merenda como eu estou citando ou no caso da entrega direta por exemplo se não houver o comprovante de recebimento e conferência assinado pelo responsável em cada escola devidamente identificado o secretário o diretor o gerente não pode atestar uma nota fiscal aquela notinha fiscal solta só uma notinha só com atesto a gente precisa abrir o olho tomar cuidado que pode ter sido mal recebido ou mal planejado esse é o outro acórdão também do TCU 6558 de 2010 também relativo a um outro caso que aconteceu aqui em Santa Catarina uma compra de merenda escolar que não passou pelo sistema de controle de estoque da prefeitura e o prefeito teve que devolver os recursos e ainda no final foi enquadrado na lei da ficha limpa porque calhou de ter que devolver os recursos isso representa uma tomada de contas especial enfim acabou se dando mal por um valor tão pequeno por falta de transparência e controle os principais gargalos de transparência nas compras públicas a gente pode ver aqui nesse exemplo de fluxo de compras então como você observa nós temos a licitação a fase da licitação nós temos a fase do fornecimento e nós temos a fase do pagamento normalmente as prefeituras só observam essas três fases só se preocupam com essas três etapas e só estabelecem algum tipo de controle sobre esses três pontos e aí a única comprovação para o pagamento costuma ser a nota fiscal atestada mas as outras etapas desse fluxo de compras também merece bastante atenção por exemplo a questão do recebimento e da conferência dos produtos quem tem que atestar como eu disse é quem efetivamente recebeu e conferiu mas também é preciso verificar a questão de controles na estocagem central na distribuição quando é fornecimento centralizado para a prefeitura também na estocagem e recebimentos e conferências locais no caso de farmácias que recebem uma cota de medicamento ou no caso das escolas que recebem a sua entrega direta dos produtos perecíveis por exemplo o controle do contrato é uma etapa fundamental muitas vezes não há controle da quantidade contratada e entregue então ao longo você compra por exemplo mil aspirinas e a prefeitura não controla ao longo das entregas parceladas conforme não vai baixando esse saldo a receber daquelas mil que foram compradas então pode acontecer de se comprar a mais do que foi licitado e ultrapassar por exemplo aquele limite permitido de acréscimo sem licitação outra coisa muito comum também que acontece como falha na questão de controle dos contratos e aí volto ao assunto merenda escolar é muito comum quando visitamos as escolas a gente perceber que a escola não tem uma cópia do contrato contendo os bens os itens os insumos a descrição de detalhamento deles portanto não há como conferir os insumos quando eles chegam a empresa chega para entregar alimentos entrega um papelzinho ali uma lista e a pessoa confere o que chegou com esse papelzinho essa lista que não é nenhuma nota fiscal mas não tem se na escola não há um documento que diga o que deveria ter vindo essa conferência é totalmente inútil estou conferindo o que veio com o que a empresa disse que deveria ter vindo não serve para nada então o controle do contrato é uma etapa fundamental para garantir a rastreabilidade de uma compra de todo o seu fluxo desde o seu planejamento até o seu pagamento efetivo e é um ponto extremamente frágil nas prefeituras em geral também é bastante frágil a questão do levantamento de consumo e o levantamento de estoques muitas prefeituras ainda não usam sistemas eletrônicos para gerenciar consumo e estoques um procedimento básico muitos sistemas gratuitos disponíveis muitas vezes a prefeitura não usa e aí alega que não tem controle que não tem como conferir o estoque e por fim o levantamento de necessidades para a próxima compra quer dizer o fluxo de uma compra ele é sempre evolutivo todo ano nós vamos comprar de novo aquele mesmo item mas nós vamos aprimorar a compra seja observando mais detalhadamente a quantidade que eu preciso comprar para não ter no caso de remédios por exemplo medicamentos vencidos ou para não faltar medicamentos e a gente comprar a menos e ter que fazer uma compra por dispensa por emergência que é muito comum também nas prefeituras planeja mal a licitação compra medicamento a menos acaba no meio do caminho faz uma compra por dispensa emergencial e paga mais caro por isso isso não pode acontecer por isso o fluxo todo de compras precisa ser regulamentado e controlado pela prefeitura não apenas as etapas principais de licitação entrega do pagamento nosso último aspecto então nós vamos tratar da transparência antes durante e depois das compras públicas na verdade é um apanhado já sobre o que nós tratamos aqui o primeiro aspecto antes é aquele que se refere à legitimidade da compra quando a gente está tratando de legitimidade a gente pode dizer que está tratando ao mesmo tempo de legalidade com moralidade ou seja uma compra é legítima quando ela é legal eu posso comprar aquilo que eu pretendo comprar e ela é moral ela é necessária ela é devida para aquela política pública então o primeiro aspecto de uma compra que precisa ser transparente é o planejamento precisa ser feito com base em controles de estoques na validade dos itens não havendo planejamento não havendo controle de estoques a compra necessariamente vai ser mal feita ou muitas vezes muito frequentemente se faz uma compra baseada na mesma quantidade que se comprou no ano anterior isso não é suficiente seja lá o que for remédios insumos alimentícios material escolar uniforme precisa-se conferir efetivamente o que foi usado no ano anterior porque como isso vem de muitos anos às vezes você tem 20 anos seguidos comprando como no ano anterior sem nunca parar para verificar se você realmente precisa comprar ou se é realmente aquele item que precisa ser comprado outro aspecto logo depois do planejamento ou seja já na abertura de um processo de compra é a justificativa ou seja tem que aparecer com muita transparência muito detalhado porque está se fazendo aquela compra qual é a motivação qual é a necessidade qual é a por que eu preciso exatamente daquele produto e não de um outro tipo com outra especificação isso tem que estar quase sempre amparado em estudos prévios é muito comum a gente ver compra de um novo medicamento ou uma nova forma de contratação da merenda escolar sem que haja nenhum tipo de estudo prévio faz uma licitação coloca joga um preço ali sem que tenha havido uma composição do preço do produto do serviço e isso necessariamente vai dar problema na execução uma compra mal feita é uma entrega mal feita ou depois a utilização desse bem mal feito mais um aspecto importante é a especificação adequada e detalhada mas sem a colocação de marca quando se vai planejar quando se vai preparar uma compra essa história de que se compra durex que não gruda caneta que não escreve isso é história para boi dormir precisa haver uma especificação detalhada do que se vai comprar e aí você vai garantir o menor preço porque o critério de compra é sempre o menor preço mas não o menor preço de todos os existentes o menor preço daquele item que eu preciso comprar e a última etapa então desse planejamento desse antes das compras é a elaboração e divulgação do edital aí também vem um aspecto importante sobre a transparência como é feita a divulgação dos editais na sua prefeitura os observatórios sabem muito bem que as compras são mal divulgadas então é preciso exigir mais do que o cumprimento daquela obrigação de publicidade pode ver até aqui nesse gráfico na tela o conceito o princípio de publicidade ele já foi ultrapassado pelo princípio da transparência transparência é muito mais do que publicidade publicidade é publicar o extrato do contrato é o princípio da publicidade para a eficácia do ato jurídico mas para a transparência eu preciso publicar o contrato na íntegra então a publicidade precisa ser aprimorada vocês sabem bem disso durante a compra durante a licitação vem um aspecto que também que é a continuidade da descrição correta da especificação correta do que se quer comprar é a questão da solicitação de amostras testes ou modelos então o exemplo da caneta esferográfica que quebra quando você começa a escrever ela quebra a pontinha e fica inútil se a prefeitura está comprando itens que são muito simples e que podem realmente ter uma variedade muito grande de qualidade é preciso além da especificação solicitar uma amostra que a empresa apresente uma amostra daquilo que vai ser fornecido depois que pode ser testada pela prefeitura por uma pela própria equipe grupo comissão de licitação enfim o que não pode é a gente receber um produto depois que não era conhecido e que vem de péssima qualidade porque a nossa descrição foi falha descrição e amostras testes isso resolve o problema da má qualidade dos produtos depois é preciso claro garantir que a entrega dos produtos comprados vai ser exatamente naqueles itens que tinham sido adquiridos mas aí já é uma outra etapa do momento de compra a questão dos prazos também é muito importante a gente observa que costuma se dar prazos no limite mínimo da compra claro no caso de pregão os limites são curtos mas tem um prazo que é fundamental que precisa ser elástico o suficiente para aumentar a competitividade que é o prazo da entrega ou o prazo da prestação dos serviços eu já vi muitos editais em que o prazo de entrega dos itens comprados ou do serviço ou do início da prestação dos serviços é cinco dias depois de assinado o contrato cinco dias depois da licitação homologada ora isso na maioria das vezes pode ser insuficiente para uma empresa que venha de outra cidade ou que não tenha em estoque aqueles itens de modo instantâneo então quando o prazo para o início do serviço ou para a entrega é muito curto preste atenção se isso não significa um direcionamento da licitação é uma restrição à competitividade reduzindo assim a transparência na compra a transmissão das sessões é uma questão que aumentaria muito a transparência nas compras públicas eu não comentei essa tela durante a compra eu abordo a questão da eficiência porque a gente junta ao falar de eficiência a gente junta o resultado pretendido com a economicidade que é gastar menos então eu quero sim gastar menos mas eu quero comprar produtos de qualidade a transmissão das sessões como eu estava dizendo tem prefeituras que pagam uma fortuna para transmitir a sessão da comissão de licitações mas hoje em dia com webcam tem prefeituras colocando transmitindo ao vivo pelo facebook com um custo extremamente baixo então isso precisa ser verificado primeiro é bom que tenha a transmissão mas ela não pode ser muito cara e o sigilo eu marquei a questão do sigilo aqui porque já ouvi dizer também que algumas prefeituras trancam a porta da sala de licitações quando o processo começa isso não pode a própria lei de licitações já diz que é vedado o sigilo exceto o conteúdo dos envelopes até a sua abertura as propostas dos envelopes então essa coisa de que a sessão vai ser fechada não vamos deixar ninguém entrar para não dar tumulto para não dispersar não existe a sessão tem que ser aberta qualquer cidadão pode entrar é claro tem que haver uma organização e se manter a ordem os últimos aspectos que eu aponto importantes durante a compra é a revisão homologação e publicidade do processo de compra e aí vem volta aquela questão inicial da manualização existe um roteiro prevendo quem revisa o processo quem homologa porque é muito fácil homologar o processo o prefeito homologa o processo dizendo que está tudo ok depois o processo vai para a justiça e aí o prefeito já não era já ele alega que não tem como ser responsável por tudo que acontece sobre suas barbas então aquela homologação é inútil porque homologa-se um processo mas não há responsabilização sobre essa homologação então a gente sugere que haja um checklist num processo e que no manual esteja especificado quem deve fazer uma revisão preenchendo o processo preenchendo esse checklist que será a última página do processo assinado e aí vai para a homologação pela autoridade competente aí se tiver um problema no processo depois a gente sabe quem responsabilizar então isso deixa o processo de compra mais transparente também e depois depois eu associo aqui ao princípio da impessoalidade porque o problema do depois da compra é a entrega é a falta de conferência é a aceitação de uma quantidade menor do que foi contratada ou de uma qualidade menor do que foi contratada um exemplo típico é a licitação de compra para compra de merenda escolar eles incluem um item que são aqueles sucos em caixinhas de 200 ml e aí as empresas todas prestam fornecem um preço para o suco vamos dizer lá mil caixinhas de suco de 200 ml a empresa que ganha com um preço menor na hora da entrega isso eu já vi acontecer na hora da entrega a empresa vem com os galões de sucos de 2 litros de 5 litros em vez das caixinhas de 200 ml ora a gente sabe que um galão de 5 litros proporcionalmente vai ser muito mais barato do que as caixinhas então no momento em que a prefeitura licita o suco em caixinha e depois libera para que a entrega seja feita em galões maiores isso é favorecimento isso é superfaturamento mas são duas questões primeiro a entrega está sendo feita de forma indevida ou segundo a compra é que foi feita de forma indevida não precisava ser suco em caixinha isso é que precisa ser questionado quando a gente vê uma entrega diferente do que foi contratado a princípio o erro está na entrega mas pode ser que o erro também esteja na previsão da compra como é o caso de suco de caixinha em relação a sucos de 5 litros de 5 litros outra fragilidade genérica geral nas prefeituras eu falo aqui por Santa Catarina que é um estado até relativamente mais desenvolvido imagino que os estados do norte e nordeste sejam ainda muito pior é a falta de fiscal de contratos estabelecido formalmente as prefeituras não nomeiam um fiscal responsável por acompanhar a execução de um contrato de prestação de serviços ou de um contrato de entrega de bens de insumos parcelados o artigo 67 da lei 8666 obriga que cada contrato deve ter um fiscal é claro que a prefeitura uma prefeitura pequena pode ser que uma pessoa seja fiscal de vários contratos o que não pode eu posso ter uma pessoa com vários contratos mas eu não posso ter um contrato sem ninguém sem fiscal nomeado então a nomeação do fiscal é um primeiro problema e depois a gestão e fiscalização efetiva por esse fiscal quando tem nomeado ele nem sabe que é fiscal ou não faz nada e o fiscal não é só aquele cara que atesta a nota fiscal o fiscal é aquele que acompanha a entrega ou a prestação do serviço e para isso é preciso ter um livro de ocorrências um caderno um registro de ocorrências onde se vai registrando todos os problemas detectados ao longo de uma execução é só através desse registro de problemas é que se pode encaminhar providências para resolver solucionar irregularidades falhas na entrega dos produtos ou na prestação dos serviços sem registro de ocorrências não há providências que possam ser tomadas uma etapa posterior ainda à entrega e a essa fiscalização é a revisão desse processo de um determinado processo de compra ou de entrega que contenha a nota fiscal atestada as certidões negativas da empresa comprovando que ela está regular com os seus tributos e a partir daí a autorização para o efetivo pagamento esse como vocês estão vendo aqui eu estou mais uma vez tratando do fluxo de compras desse fluxo de controles internos que precisam ser manualizados como um checklist um roteiro desde o planejamento de uma compra até quem vai autorizar o pagamento isso precisa ser previsto um último aspecto fundamental em relação a compras transparência nas compras é a questão dos reajustes normalmente os reajustes são fornecidos por indicadores genéricos inflação muitas vezes as empresas pedem reajuste muito atrasado e pedem retroativo então pede reajuste retroativo há um ano atrás com justificativas falhas genéricas a repactuação o reajuste de um contrato sempre tem que acontecer através de um processinho a formalização de documentos que podem ser anexados no mesmo processo original de compras ou dar origem a um novo processo então é preciso verificar se os reajustes oferecidos aceitos pela prefeitura estão realmente foram concedidos a partir de um processo de revisão aprovação pelo setor jurídico etc uma questão fundamental também tem a ver com planejamento das compras são aquelas compras para períodos muito longos então se eu fizer uma compra de carne para merenda escolar e tentar fazer um contrato de um ano com a empresa que vai fornecer talvez esse prazo seja muito longo talvez eu tenha que fazer um contrato mais curto por aquele preço porque talvez um contrato de seis meses porque talvez no segundo semestre o preço possa baixar ou até ao contrário o preço pode subir então uma forma de se evitar problemas na execução do contrato é porque o que acontece quando o preço sobe demais o fornecedor simplesmente para de entregar e aí a prefeitura tem problema nós estamos não estamos aqui abordando a questão da legalidade mas sim do funcionamento da prática da compra da entrega do produto que precisa estar lá naquele momento então para resolver isso não adianta você fazer um contrato muito longo sabendo que ele vai ser inexecuível a partir da metade porque o preço vai subir ou vai descer então essa a sazonalidade precisa ser levada em conta a questão dos reajustes para alimentar esse replanejamento que é a próxima compra então essa desculpa de que uma compra foi mal feita não tem mais cabimento porque eu preciso evoluir melhorar em relação a compra anterior se a compra anterior foi mal feita e essa compra foi novamente mal feita ou a gente qualifica que está a curso para quem está fazendo isso ou demite manda embora e traz outra pessoa que não sabe fazer tem que haver uma evolução no pleno século 21 2017 dizer que não consegue comprar uma caneta esferográfica é muito mais desculpa do que realidade e aí para encerrar fica aquela frase simples e tão famosa quem quer arruma um jeito quem não quer arruma uma desculpa é isso eu espero ter conseguido passar um pouco da minha experiência para vocês primeira aula que eu estou gravando assim vocês estão vendo aí que a prática não está tão boa espero ter ajudado e muito obrigado por essa oportunidade muito obrigado por essa oportunidade